Olá, queridos alunos do Centro Paula Souza, sejam bem-vindos ao Projeto Masterclass. Eu sou a professora Paula Cassell, coordenadora de projetos do Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão do Centro Paula Souza, e terei o prazer de mediar essa Masterclass. O nosso convidado de hoje, que irá apresentar o tema comportamento ético e o perfil profissional, é o professor Antônio Carlos Hengsen. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Paula. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e por gentilmente ter reservado um tempo na sua agenda para estar conosco. O professor Antônio Carlos é fundador da Esticalizando e cofundador da Firejob. É professor de pós-graduação e MBA, é especialista em comportamento moral e integridade corporativa e social, psicólogo social e criminologista empresarial. Eu tenho certeza que vocês terão uma excelente palestra. Aproveitem ao máximo essa oportunidade. Agora, eu passo a palavra, então, para o professor Antônio Carlos, a fim de que ele possa aí fazer a explanação da sua palestra, a fim de que ele possa conversar com vocês sobre esse tema tão importante, que é o comportamento ético e o perfil profissional. Paula, muito obrigado pelo convite. Aos alunos e professores do Centro Paula Souza, é uma alegria estar aqui com vocês, dividindo um pouco esse tema que é tão encantador. fazer o certo dentro do ambiente corporativo, quais são os comportamentos esperados, e até mesmo o que nós devemos fazer quando esses comportamentos esperados pela organização são conflitantes com o que a gente acredita ou o que a gente aprendeu ao longo da nossa história. Eu, por muitos anos, venho trabalhando dentro desse ambiente organizacional, promovendo as reflexões, e não só reflexões, mas promovendo transformação de comportamento e um processo educativo de como a gente faz com que as pessoas passem a agir da forma correta, não só dentro do ambiente organizacional, dentro das empresas, mas também na sociedade. Bom, dito isso, eu gostaria de começar trazendo para vocês um pouco de uma visão de como a gente constrói esse certo a se fazer dentro das nossas relações. O primeiro passo que eu gostaria de discutir com vocês é a questão da moral. E o que é a moral? A moral é quando um indivíduo faz a coisa certa baseado nas suas próprias crenças, nos seus critérios aprendidos em sociedade, dentro da sua comunidade, baseado em fatores religiosos, familiares, nos diversos contextos aos quais ele teve a presença e a influência. Então, a moral é o comportamento do indivíduo. É o que ele faz quando ninguém está vendo. Não há controle, não há necessidade de câmeras, não há uma pessoa checando o que foi feito ou não. A pessoa faz o certo porque aquilo é o certo. É uma escolha individual. Então, quando a gente fala da moral, é essa construção do que é o certo a se fazer e o indivíduo, a partir dessa construção, ele faz porque ele é dono da sua própria escolha. E, ao ser dono da sua própria escolha, ele escolhe fazer o certo. Então, se a gente para para pensar, por exemplo, se nós vamos atravessar a rua e o farol de pedestres está vermelho para você, está aberto para os carros. Existem pessoas que veem um carro ao longe e falam, bom, dá tempo de atravessar. Sim, dá tempo de atravessar. Mas existem outras pessoas que olham e falam, bom, dá tempo de atravessar, mas eu não atravessarei, porque o farol está fechado para mim. Então, independente, ele pode estar sozinho, ou ele pode, ele não faz. Então, quando a gente fala da moral, é esse princípio internalizado, aprendido e feito, realizado pelo próprio sujeito por uma livre escolha, agindo assim da forma certa. Por outro lado, a gente vai ter a questão da ética, que é complementar a moral. Em alguns momentos, a gente poderia até dizer que ela vai ser uma outra face de uma mesma moeda. Por quê? Porque a ética vai vir de um acordo coletivo para que exista, então, uma possibilidade de vivência, de convivência dentro de uma sociedade. Então, tendo em vista que nem todas as pessoas agirão de uma maneira correta em todas as circunstâncias, mesmo ninguém olhando, nós temos que pegar quais são os principais valores daquela sociedade, o que para aquela sociedade é importante, o que para aquele tempo é importante, quais são aqueles fatores, aqueles comportamentos que nós não podemos ter, porque isso impacta diretamente o coletivo, o que é importante de fato, qual é a base daquela sociedade, e isso deve ser preservado. Independente das pessoas concordarem 100% ou não, agirem de uma maneira natural, nesse sentido ou não. Então, a ética vem para normatizar comportamentos sociais a fim de que as bases daquela sociedade sejam preservadas. Então, quando a gente começa a pensar desta forma, a gente vê que, se existisse uma sociedade completamente moral, não haveria necessidade da ética, porque todos já agiriam da forma correta, universalmente, independente de qualquer controle ou de qualquer fator externo, ou qualquer necessidade de normativa. Como isso não acontece, vem a ética para nos dizer o que fazer, quando fazer, como fazer, para que aquele bem comum seja respeitado. Isso vale para a sociedade, e isso também vale para o ambiente corporativo. Então, o ambiente corporativo também tem os seus valores principais, também tem aqueles pontos que precisam ser respeitados independente de qualquer contexto. E, obviamente, dentro da legalidade. Então, quando nós temos essa questão da construção moral corporativa, a empresa passa a desenvolver um código de conduta, ela passa a verificar dentro dos seus valores, que pode ser, por exemplo, respeito, boa relação e verdade, transparência com o cliente. Então, entram aqueles valores organizacionais que a gente vai, ou já vai vendo conforme a gente vai entrando dentro do mercado de trabalho, ou vocês ainda verão esses valores organizacionais. Esses são aqueles pontos bases que a empresa não quer abrir mão. Então, transparência, respeito ao cliente, sei lá, a gente pode pensar em outros valores como sendo uma vivência respeitosa ou uma vivência familiar dentro do ambiente de trabalho. Então, tem vários valores, eu posso depois pensar em mais alguns, e aí cada empresa vai desenvolvendo o seu, mas essas são bases que as empresas não abrem mão. e para que as pessoas, então, dentro daquele coletivo, eles ajam sempre na direção desses valores, existe o código de conduta. Agora, existem coisas que vão conflitar, às vezes, com o que a empresa espera que a gente faça e o que a gente aprendeu dentro do nosso ambiente de vida, de trabalho anterior ou a sociedade onde a gente vive. E aí é que começa a entrar o ponto interessante dessa nossa matéria aqui, que é a ética corporativa. A gente pode pegar como exemplo o canal de denúncias. O canal de denúncias, muitas vezes, ele vem pela empresa como sendo uma das bases principais para que exista uma manutenção da ética corporativa. Se você vê alguém fazendo coisa errada, utilize o nosso canal e diga para nós o que você está vendo de errado para que a gente possa investigar e, eventualmente, punir aquelas pessoas que fazem atos indevidos, mantendo, assim, então, o bem viver corporativo, mantendo, assim, o que é o certo a se fazer dentro das organizações. mas muitos colaboradores vêm de ambientes onde eles aprenderam que denunciar é errado, falar da vida do outro, seja por um aprendizado familiar, por um aprendizado social, um aprendizado dentro do seu núcleo religioso ou de amigos. Olha, não se meta no que não é seu. Às vezes, é perigoso a gente se meter na vida dos outros, dependendo do ambiente onde nós estamos. Então, como é que eu trato essa questão de eu aprendi a minha vida inteira a não me meter na vida do outro, a não denunciar, porque o denunciante é o cara errado, é pior do que o indivíduo que age de uma maneira indevida, versus a empresa esperando que você denuncie algo para que exista, então, a manutenção da ética e do bem comum dentro daquela organização. Como é que a gente faz, então, essas escolhas? E é aí que entra o processo de escuta e educação dentro das organizações. E eu acho que não só a empresa, mas também os colaboradores têm um papel muito importante nisso, que é, por exemplo, falar o que você pensa a respeito desse tema. Por exemplo, a gente seguindo na linha da denúncia, para as pessoas que são responsáveis por isso dentro da organização. e falar num ponto de vista não de discutir ou de invalidar o que esta pessoa te traz como sendo esperado, mas de trazer a sua vivência, o seu ponto de vista de uma maneira saudável, de uma maneira construtiva, a fim de também conhecer o outro lado, para ver se existe, então, a possibilidade da gente construir algo novo baseado no que você tem e baseado no que a empresa traz. trazendo isso um pouco mais prático, eu já vi alguns casos onde pessoas trouxeram para a organização, ainda nesse ponto, para a gente seguir uma mesma linha de raciocínio, que elas vivem em ambientes onde denunciar pode até mesmo resultar em morte, e elas cresceram nesse ambiente. Então, será que a empresa, simplesmente apresentando um canal de denúncias, ela vai conseguir transformar a forma de pensar daquele indivíduo? Ela vai conseguir transformar o comportamento do indivíduo? Certamente não. Mas também, o indivíduo, ele tem que entender que ele está agora num outro contexto. Talvez não seja o contexto onde a punição por denunciar vai acontecer. E será que, ao não denunciar, ao optar por não denunciar algo errado, ferindo, então, o código de conduta, o código de ética daquela empresa, a gente não está prejudicando a organização e, ao prejudicar a organização, a gente não está prejudicando pessoas, porque existem muitas fraudes, existem muitos comportamentos inadequados que vão gerar prejuízo financeiro e, com isso, geram demissões. Então, como a gente consegue mediar esta situação para que o certo seja feito sem ferir o que eu acredito? Bom, o ponto é, leva isso para as pessoas dentro da empresa, para as pessoas que são responsáveis pela ética organizacional, pela área de recursos humanos ou até mesmo para a sua chefia e fala, olha, eu vejo a denúncia como algo negativo. E por que eu vejo a denúncia como algo negativo? Por causa disso, 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 disso. Explique o seu ponto de vista. O que eu posso, o que a empresa pode me trazer de informações ou de dados que vão me ajudar a reconstruir esta ação? Então, essa é a minha forma de construção de pensamento. Assim como também é papel da empresa escutar o que você tem a dizer e, a partir disso, transformar, a partir de um processo de educação, a tua visão. Será que na empresa todas as pessoas que denunciam elas correm risco de vida? Quais são os impactos de você fazer uma denúncia na empresa versus, às vezes, até fazer uma denúncia fora? Será que, de fato, quem denuncia é a pessoa errada ou quem está agindo de uma maneira antiética é a pessoa errada? A gente tem que começar a partir para estas reflexões contextualizando a denúncia no ambiente onde você está. E isso vale não só para a denúncia, mas para várias outras ações que podem conflitar ou que podem ser uma novidade para a gente dentro do ambiente de trabalho. Então, esse é um ponto que eu acho que eu vejo grandes conflitos quando a gente tem jovens entrando no mercado de trabalho. Eu vivi até hoje de uma certa forma e agora a empresa espera que eu haja de outra. Como eu ajo? Eu vou a partir do que eu sempre aprendi, que eu tenho uma ligação afetiva, ou eu vou agora na manutenção do meu emprego? nada mais importante nesse caso do que a gente tentar rever o que nós aprendemos, adaptando isso ao mercado de trabalho e se a gente entender que aquela empresa tem valores que para mim são altamente conflitantes e que para eu ficar lá eu vou ter que descumprir as regras, talvez não seja o lugar também para que a gente fique. Porque ou você se adapta ou você vai cair numa zona de agir contrário ao que a empresa espera e isso gera obviamente punições e ações que não são adequadas ao mercado de trabalho. Isso traz prejuízo tanto a você quanto a empresa. Paula, como é que você vê essa discussão? O que vocês dentro do Paula Souza tem de dificuldade nessa adaptação? Eu vejo professor pela sua fala que existem que nós estamos analisando aí alguns perfis também de profissionais. O profissional ele adequa aquilo que a organização ele espera ou não e se isso está em confronto com o valor dele, se ele vai aceitar, então acho que esse é o ponto da sua fala, nós temos os nossos valores que nós trazemos aí da história, da nossa vivência, daquilo que nós aprendemos e esses valores muitas vezes eles não se adequam aos valores das empresas e aí a gente fica no cheque e agora? Eu tenho que me comportar de acordo com os meus próprios valores ou eu tenho que me adequar aos valores das empresas e aí eu tenho que colocar isso na balança e aí acho que a sua fala é muito importante no sentido de que será que aqueles valores que eu trago comigo eu tenho que abandonar eles e a empresa tem um valor que de repente não condiz com o meu então se é uma empresa extremamente vou dar um exemplo uma empresa extremamente gananciosa uma empresa que quer um lucro a qualquer custo e que explora o trabalhador que utiliza a mão de obra escrava será que eu que quero ingressar no mercado de trabalho e não tem um valor que é parecido com esse que é adotado por essa empresa será que eu preciso me submeter a isso então acho que a gente tem que balançar colocar na balança também essas questões do jovem entender que ele tem que analisar qual é o perfil dele e qual é o perfil daquela empresa que ele está querendo ingressar e entender que às vezes ele não vai se adequar àquela empresa e também entender que existem alguns eu acho que existem perfis também de pessoas que e aí tirando a questão um pouco da fraude mas o nosso perfil comportamental também se não adepa ao valor daquela empresa então por exemplo eu tenho um perfil mais despojado então eu gosto de trabalhar de chinelo de bermuda e esse é o meu perfil e de repente eu quero entrar numa empresa onde os valores daquela empresa é que todo mundo trabalha de forma alinhado ajustado de sapato as mulheres de sapato de salto os homens de terno e gravata e aí de repente o meu perfil comportamental também aí eu falando mais no estilo não se adequa àquele da empresa e aí é o choque então eu faço nesses casos eu procuro uma empresa onde eu me adeque ou eu vou ter que entrar no perfil daquela empresa exato e esse é o grande ponto porque do momento que você percebe que aquilo não é o que você espera ou deseja ou conflita com o que você está fazendo o mais correto é ou você se adequa porque você precisa daquele emprego ou aquele emprego é bom para você por n outros motivos então você tenta conversar com as pessoas para ver se é possível transformar esse ambiente se não for a gente tem que se adequar porque nós estamos também fazendo uma escolha em alguns momentos de estar lá o que a gente não pode fazer é descumprir uma regra porque a gente não acredita ou descumprir um valor da empresa porque a gente não acredita ou descumprir uma cultura ou um princípio da empresa porque a gente não acredita se for possível fazer uma mudança de emprego seja por uma incompatibilidade comportamental seja por uma incompatibilidade de valores se for possível então faça essa troca para que haja uma harmonia entre o que você espera e o que a empresa espera agora quando não for possível o primeiro passo é esse processo de conversa busca alguém e explique olha eu tenho esse ponto eu não acredito eu acredito eu espero isso eu espero aquilo se a empresa mesmo assim não estiver aberta se for necessário ou se for um desejo seu seja momentâneo ou pelo que quer que seja de você ficar naquela empresa uma necessidade de ficar naquela empresa então cumpra aquelas regras porque esse é um ponto também muito crítico existem pessoas que falam mas eu não cumpri essa regra porque eu não concordo e até o argumento daquele indivíduo é válido até a forma dele pensar é super construtiva mas a empresa como organização como uma sociedade ali ela não concorda com o indivíduo então também é importante a gente ter essa percepção uma vez que você está dentro de um coletivo e aí entra a gente volta para aquela questão da moral e da ética a ética ela constrói um bem viver coletivo não quer dizer que todos os indivíduos estarão 100% contemplados nas suas satisfações e nas suas necessidades mas aquilo é o que vai promover um ambiente social saudável correto e que todos estão rumando para o mesmo ponto então não dá para também a gente ter satisfeita sempre as nossas necessidades individuais dentro de um ambiente onde aquilo não é um valor ou aquilo não é um princípio ou aquilo não é um comportamento desejado então a tua fala é perfeita eu acho que o código de ética dentro das empresas ele se refere ao bem comum eu acho bem comum daquela organização então quando a gente fala assim olha quais são as regras que é isso que cai dentro da sua fala quais são as regras que para aquela organização é importante para que todas as pessoas sejam plenamente satisfeitas então muitas vezes a minha a minha questão individual ela se choca com essa questão que é a do coletivo e é por isso que eu tenho que pensar se esse meu valor individual ele não ele tem que se sobrepor ao coletivo e aí é a hora de eu tirar o meu time de campo acredito nisso meu valor moral ele é tão forte que ele suprime essa questão do coletivo então está na hora de eu tirar o meu time de campo e achar olha essa não é a empresa mais adequada para mim eu tenho que procurar alguma outra ou se na verdade não é o momento de eu rever nessa sua fala de meus valores exato de rever os meus valores e de repente começar a aprender que também eu tenho que eu sou em constante processo de aprendizagem e nós não somos imutáveis e a gente tem que a gente agrega valores todos os dias né exatamente e o grande segredo aí é a gente encontrar um ambiente onde exista uma troca justa entre as pessoas né então e empresa então a empresa ela me diz de forma transparente de forma correta de forma clara o que ela é o que ela espera e o que ela propõe e o colaborador faz a mesma coisa e havendo então essa 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 combinação adequada de o que eu sou e o que a empresa é nós estamos bem por que que eu digo isso quando você fala da ganância é que é um elemento presente em muitas organizações a ganância ou essa ambição desmedida que muitas vezes passa por cima dos valores e passa por cima das leis inclusive em alguns momentos ela é errada ponto agora uma empresa extremamente ambiciosa que visa dinheiro ela pode ser muito errada para algumas pessoas né e e e não é errado eu achar que isso não é um princípio ou não é um valor correto tudo bem para mim não cabe para mim não é algo que que seja certo ok para outras pessoas isto é certo então o grande segredo também para que as coisas sigam numa harmonia numa 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 relação saudável é eu falar bom isso para mim não é valor será que eu não tenho que procurar uma empresa que foca num propósito numa empresa que foca no social numa empresa que foca em entregar algo que agregue valor é é as pessoas e aos seus colaboradores existem empresas assim enquanto existem pessoas que falam não que eu quero ganhar dinheiro eu vou trabalhar 20 horas por dia eu não quero ter família eu não quero ter cachorro não me interessa o que as pessoas pensem e elas vão procurar esse outro tipo de empresa é tá certo a gente excluir um valor é é do bem coletivo do propósito é do amor ao próximo do cuidado com o outro essa é uma questão que assim eu acho que não é certo a gente excluir isso nas nossas escolhas mas talvez tenham pessoas que achem que tá correto e desde que elas não façam mal aos outros é a forma delas pensarem ou seja a gente volta pra aquela explicação inicial se não for contra a lei e se não for contra de fato a sociedade como um todo cara faz não concordo não é o lugar que eu quero me aliar tá mas tá dentro da sua da sua da sua possibilidade de escolha então a gente vai aprendendo e vai carregando informações desde que a gente nasce a gente vai sendo construído pela nossa família pela nossa sociedade pela nossa religião pelo time de futebol ali que a gente costuma jogar no final de semana as coisas elas vão vão trazendo pra gente valores a gente vai incorporando uma série de coisas e a gente vai aprendendo também o que é o certo o que é o certo não só pra mim mas pro outro também e é isso que a gente tem que botar na balança se existe um conflito entre o que é certo e o que a empresa espera ou o que eu aprendi como certo e o que a empresa espera vale sempre uma conversa vale uma busca por explicação às vezes também tem uma coisa importante Paula a gente não tem a visão do todo da empresa a gente conhece o nosso departamento a gente conhece a nossa atividade a gente vai conhecer aquela nossa estrutura micro dentro da organização mas às vezes as decisões são tomadas com uma percepção muito maior do que aquela que nós temos do negócio então também é importante de novo salvo se tiver algo que fira a lei ou que fira outras pessoas de fato cabe também a gente estar aberto a escutar o porquê dessa decisão por que isso não pode mais por que isso pode por que você espera que eu faça assim por que você espera que eu não faça aquilo pra gente poder então tomar a nossa própria decisão baseada numa mudança de contexto eu acho que isso também é muito importante a gente não ficar cego ao que a gente vê ou o que a gente traz e sim ao que de fato pode ter proposto essa regra essa norma essa diretriz esse código de conduta ou essa cobrança que eu recebo nas minhas atitudes sim professor vou aproveitar aqui pra te fazer uma pergunta a respeito da questão do futuro do mercado de trabalho a gente tem percebido que o mercado ele está mudando que a gente tem um jovem com um perfil profissional que está se preparando um jovem diferente do jovem da minha época já é diferente ele vem com um perfil diferente e aí eu queria que você contasse um pouco pra gente como que esse mundo do trabalho essas novas oportunidades do mundo do trabalho moderno que vão surgir cada dia mais por conta da velocidade com que as coisas estão se alterando como que esse perfil do profissional desse jovem ele vai se portar nesse mundo do trabalho moderno como que ele tem que se portar essa é uma boa pergunta na verdade o que eu percebo muito é que existe um conflito de gerações então você tem ali algumas gerações trabalhando num mesmo espaço você tem pessoas com 70 60 anos às vezes até 50 que vem de uma escola muito às vezes hierarquizada que vem de uma escola onde falar certas coisas certos tipos de piadas certos tipos de comentários eram normais de uma escola onde manda quem pode obedece quem tem juízo não só na questão da hierarquia mas até mesmo na forma de se comunicar a gente tem pessoas que vem já de um de um modelo onde existe uma uma reflexão sobre isso existe uma proposta de transformação mas ainda uma adaptação às velhas a velha cultura de trabalho e nós temos agora essa nova geração entrando questionando tudo isso e dizendo não não está certo não concordo não acho que deve ser feito assim e ponto não vou aceitar que esse cara fale comigo desse jeito ponto e isso traz conflito dentro do ambiente de trabalho e o grande ponto é que assim muitas empresas ainda não sabem gerenciar esse conflito né isso é novo então o que eu acho que o jovem deve fazer é seguindo até a nossa linha de raciocínio anterior é tentar propor uma transformação desse ambiente de trabalho e não um choque pelo choque né então vir dizendo ó isso tá errado não concordo vou botar isso no youtube a gente vê acontecendo ok é é um comportamento mas não é o ideal porque isso mostra é é a revolta mas não propõe nada como como transformação será que a gente não tem que tentar fazer com que a o 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 não veja não veja que o que ele está fazendo está errado será que a gente não deve mostrar para esse indivíduo que é fazer certos tipos de piadas convites comentários é tratar as pessoas com agressividade não está errado será que não é melhor a gente tentar transformar do que simplesmente botar uma rebota e uma 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 exposição do que está acontecendo eu acho que eu acho que essa é uma reflexão que cabe ao jovem né da mesma forma que se diz muito por aí que o jovem hoje em dia ele não fica num ambiente que ele não gosta se ele não vê propósito se ele não vê alinhamento com o que ele quer com o que ele espera no tempo que ele espera ele vai embora né então existe essa visão também muitas vezes no mercado de trabalho sobre o jovem e aí eu volto a dizer será que se o jovem vê que uma empresa não está alinhada com o seu propósito ele de novo é o que a gente falava agora não deve tentar transformar isso né e se ele percebe que não vai transformar e às vezes eu escuto isso eu escutei isso numa palestra e eu dou toda a razão para as pessoas que falam isso legal bacana você está falando de propósito de comportamento de princípios de valores mas eu preciso trabalhar né eu coloco o dinheiro dentro da minha casa então não dá para eu escolher só trabalhar onde eu quero é verdade né então ou eu me adapto né em algumas circunstâncias de novo que não firam a lei e não firam outras pessoas de fato mas ou eu me adapto ou enquanto eu trabalho eu vou procurar outro emprego né eu estou trabalhando legal mas eu já vou procurar outra coisa que tenha mais alinhamento com o que eu acredito mas eu sou um pouco contra esse conflito pelo conflito o cara está errado vamos bater vamos reclamar vamos abandonar o barco e eu vou expor isso para todo mundo eu acho que isso faz parte do que a gente pode sentir mas não como não como cidadão sabe eu acho que o cidadão pensando na ética ele deve propor uma transformação ele deve ir atrás de uma mudança dessa sociedade então mesmo que a gente comece a deixar esse indivíduo que tem uma visão antiquada uma visão agressiva uma visão homofóbica uma visão machista e tudo mais do mercado de trabalho a gente tem que começar a isolar esse indivíduo transformando os outros então mesmo que a gente não consiga mudar esse cara mas a piada que ele faz as pessoas não vão mais rir a agressividade que ele traz alguém vai chegar e falar fulano não está legal e quem propôs essa transformação o jovem então eu acredito muito nisso é não largar a sua bandeira mas é usar a bandeira do certo para transformar o que está errado e não só para levantar a causa eu acho que isso é muito importante e eu vejo muitas empresas cada vez mais dispostas a isso tá Paula isso muitas empresas esperam isso inclusive do jovem legal professor eu acho que aí na sua fala demonstra o quanto que o jovem também ele precisa ser colaborativo então muito mais do que levantar a bandeira e do sentido da agressividade com que a gente às vezes se impõe mas o quanto que eu posso colaborar com aquela organização e de que forma eu posso colaborar com aquela organização para que ela seja melhor então eu acho que esse é muito importante quando você diz isso porque eu acho que essa é a fala né às vezes os meus ideais e os meus valores eles podem eles não só às vezes mas eles podem sim servir para a melhoria daquela empresa onde eu estou e transformar aquele ambiente no mais colaborativo possível então eu acho que esse é o nosso papel de fato como cidadãos o nosso papel como jovens também que querem um espaço melhor né que querem aí um futuro melhor como sociedade que eles possam colaborar né que eles possam entrar no mercado de trabalho de forma a colaborar com esse mercado de trabalho né que o espírito seja colaborativo e não destrutivo no sentido de achar que tudo está errado ou de que nada tem jeito né então eu também acredito muito nisso né acredito nessa nova geração que que está vindo nesse jovem que está nos escutando hoje no sentido de que eles podem colaborar para uma sociedade melhor a partir dos valores que eles acreditam de construção de um espaço melhor e eles precisam levar isso de forma colaborativa e não agressiva para dentro das empresas eu acho que é isso né é porque eu acho que o jovem como ele vem com esse com essa esse pensamento diferente e muito melhor do que gerações anteriores é ele deve pensar qual é o meu objetivo é brigar ou mudar é óbvio que às vezes para mudar a gente vai e aí tem um negócio interessante que eu escutei uma vez é só fazer um corte que é a questão da briga e da luta né então assim a briga ela é a confusão né não é a bagunça é a violência pela violência enquanto a gente vê a luta ela é técnica né as pessoas estão lá lutando mas ambas têm recursos técnicos para fazer aquele aquele embate né então o que que a gente quer né a gente quer brigar ou seja levantar gritar berrar sair abandonar fazer barulho apresentar as nossas ideias e isso não vai gerar nada ou a gente quer lutar por algo né que é apresentar as nossas ideias defender as nossas ideias mas buscando resultado buscando aliados buscando um propósito buscando um fim né o que a gente espera com esses nossos valores vindo né lutar ou brigar é a bagunça pela bagunça é o grito pelo grito ou é a luta por uma construção por uma mudança e eu acho que a luta ela é válida né e o ambiente corporativo ele cada vez mais vem percebendo que essa luta vai acontecer que ela é inevitável e trabalhando com ética corporativa eu digo pra você eu tenho conversado com muitos executivos pra prepará-los pra esta luta né ou seja esse confronto de ideias e eles muitos são resistentes mas eles já começam a entender assim é verdade as coisas tem que mudar e isso é uma coisa Paula que é muito importante o jovem saber transformações levam tempo né então não adianta eu achar que porque eu falei uma vez as coisas vão mudar eu volto pra aquela exemplo que eu dei do canal de denúncia porque pra mim esse é um grande calcanhar de Aquiles das empresas porque as pessoas elas veem aqui no Brasil principalmente essa visão de denunciante como sendo algo errado né e as empresas elas esperam essa colaboração do profissional pra buscar atos ilícitos que acontecem não adianta eu vir falar pra você não denuncie porque é legal o próprio colaborador ele vai balançar a cabeça lógico pode deixar e não vai mudar o seu comportamento né porque pra ele aquilo é errado então qualquer processo de transformação e a gente pode olhar pra gente né quantas coisas as pessoas falam pra nós e dizem cara você tem que mudar isso aqui que não tá legal e a gente demora muito tempo pra perceber que aquilo não é legal se é que a gente percebe né então esse processo de transformação ele vai levar um tempo não dá pra gente acreditar que porque eu falei hoje o executivo a empresa o meu colega de trabalho vai agir diferente hoje mesmo se não amanhã pode ser que demore pode ser que você tem que propor grupos de reflexão nessa parte de inclusão né seja de gênero seja da mulher no mercado de trabalho a gente percebe muito isso empresas que criam grupos a partir de propostas até de jovens né pra se discutir esse tema e discutir a melhor forma de transformar o ambiente de trabalho né então é ter essa consciência eu acho que isso é muito importante a transformação ela vai gerar vai necessitar de esforço tempo fé ali no que você tá fazendo ou seja você precisa acreditar de verdade que aquilo é importante pra ir seguindo 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 e propor uma transformação num prazo um pouco mais longo que nem sempre vai ser naquele prazo que nós queremos mas que é o prazo necessário pra que aquela organização se transforme e aí aquela história do navio né você quer virar uma lancha lá você tá navegando você quer virar uma lancha ela é rápida a mudança né da velocidade um navio cargueiro um porta-aviões ele é lento né pra gente mudar organizações muito grandes talvez demore mais tempo se a gente trabalha numa organização pequena talvez seja mais rápido e a gente também tem que ter essa consciência bacana professor pra gente finalizar eu queria te fazer uma última pergunta que é a respeito desse profissional que ele tá entrando no mercado de trabalho agora ou aquele que quer se recolocar no mercado de trabalho porque a gente tem alguns estudantes no centro Paulo Sousa que já estão no mercado de trabalho também e às vezes estão em busca de alguma recolocação dentro de tudo isso que a gente comentou que a gente conversou que eu sei que inúmeras dicas já foram dadas durante esse conteúdo durante esse nosso bate-papo né na verdade foi um bate-papo então assim quais são as suas últimas considerações pra esse estudante que tá entrando no mercado ou que tá buscando uma recolocação o que você gostaria de falar pra ele se você tivesse que dar um conselho pra esses nossos alunos o que você diria eu diria o seguinte encontre o seu propósito né encontre o que você quer se possível obviamente como a gente falou busque empresas que estejam dentro do seu propósito então respeite quem você é respeite o que você acredita e vá e vá atrás de uma construção de uma sociedade melhor né sem julgamento do que o teu colega ao lado pensa sem se pra ele valor e propósito é uma coisa pra você é outra se tiver dentro da legalidade e não fizer mal ao outro ok cada um pode pensar diferente mas encontre o seu propósito a partir disso você vai conseguir trabalhar mais feliz né e lembrando que felicidade não é algo constante a gente vai ter momentos de alegria e vai ter momentos de insatisfação e depois a alegria vem de novo depois a satisfação o grande ponto é os momentos de alegria eles tem que ser maiores do que os momentos de insatisfação né e aí já tá bom demais porque não existe alegria constante né a partir disso você vai se esforçar pra trabalhar mais e melhor porque você acredita naquilo com isso você também vai suportar melhor os tempos de dificuldade e isso também vai ser importante pra sua saúde né porque a gente vê muitas pessoas entrando no mercado de trabalho e atuando e hoje com doenças como o burnout né que é o que é o estresse extremo no ambiente de trabalho então assim busque algo que esteja alinhado com o seu propósito com o que você acredita e com seus valores com isso a gente impacta muito mais a nossa sociedade impacta positivamente as nossas famílias a gente transforma o nosso micro ambiente então é isso que eu diria vá atrás do que você acredita dentro da legalidade e fazendo bem ao outro muito obrigado professor eu acho que essas suas palavras né eu acho que esse nosso bate-papo ele foi muito enriquecedor né eu realmente acredito nisso que a gente também tem que trabalhar e tem que lutar com propósito naquilo que a gente acredita nos nossos valores e de uma forma que seja colaborativa novamente né não o embate pelo embate mas sempre procurando o bem melhor sempre procurando fazer o nosso melhor né então eu acho que essa nossa conversa eu espero que os nossos alunos eles tenham aproveitado muito né essa essa discussão de hoje eu agradeço enormemente a sua disponibilidade né eu que agradeço ele entrou em contato assim que eu entrei em contato com ele ele já retornou o nosso contato então ele foi muito pronto para poder passar essa mensagem hoje para vocês então assim minha enorme gratidão por tê-lo aqui né com uma agenda tão lotada com tantos afazeres mas podendo dedicar esse tempo para falar com o nosso aluno então assim novamente eu reitero aí a nossa gratidão pela sua presença e espero que os alunos possam aproveitar demais esse conteúdo possam rever várias vezes e sugar o máximo de informações que nós passamos aqui para que eles possam nesse mercado de trabalho de hoje construir um futuro melhor um futuro do jeito que eles acreditam dentro dos propósitos que eles acreditam e aí buscando a maior parte de momentos felizes que eles possam ter muito obrigada Paula eu que agradeço e foi um prazer estar aqui porque eu acredito muito na educação eu acredito muito na transformação e acredito muito na reflexão então quando a gente quando você me fez esse convite para mim foi uma grande alegria de falar com os alunos do Centro Paula Sousa porque fazer parte nem que seja por um tempinho desse processo de educação e transformação é muito enriquecedor faz parte do meu propósito que bom professor feliz em saber então é isso alunos eu vejo vocês num próximo vídeo fiquem em paz obrigado pela presença de todos e até mais ver tchau tchau